E a vacina contra o Covid-19 foi testada em humanos pela primeira vez. A paciente voluntária é dos Estados Unidos. Nós temos algumas boas notícias. Hoje, a primeira paciente nos Estados Unidos, voluntária, testou a vacina. Foi a primeira pessoa a fazer uso de uma vacina em ser humano hoje. Vamos ver como é que se comporta. Se a ciência vai conseguir, vacinas não são soluções fáceis, mas são a melhor solução para lidar com o vírus. Nós só teremos paz em relação a esse vírus quando tivermos uma vacina, porque mesmo que tenhamos esse ano, se o vírus continua, o ano que vem, uma região que tenha sido menos afetada, ou no segundo semestre, a gente não sabe como que vai se comportar quando esse vírus entra num local que não tem imunidade.